Reflexão do dia, Salmo 53. Esse Salmo é apresentado como um Salmo didático de Davi. Não apenas tratamos da autoria, mas também do propósito do Salmo. O Salmo tem a finalidade de ensinar. A principal verdade ensinada nesse Salmo é uma verdade presente em outros textos da Bíblia, que é a universalidade do pecado. O Salmo trata da realidade do pecado, da iniquidade entre os homens, mas particularmente lembra que este é um fenômeno universal, que este é um problema que atinge a todos os homens. Na expressão de Davi, todos se desviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. A ideia é de que a impiedade, a maldade, acabou tomando conta de toda a humanidade. Não é difícil percebermos a veracidade desse fato. Convivemos permanentemente com pessoas, e não apenas notamos que em todas as pessoas há falhas, há defeitos. Claro que não em nós, a gente não vê o nosso. Nos outros a gente sempre enxerga algum defeito, mas também percebemos que é algo inato. Costumamos brincar como pais, que não é preciso ensinar os nossos filhos a fazer nada errado. Nós temos um esforço tremendo para fazer o certo. O errado eles aprendem sozinhos. Eles descobrem sozinhos. É impressionante como a corrupção trazida pelo pecado tomou conta de toda a humanidade. E Davi fala sobre isso nesse salmo. Lembra esta situação do homem de separação de Deus por causa de sua iniquidade, por causa do pecado. Lembra que esses pecados não apenas são universais, mas trazem suas consequências, seus efeitos, seus resultados. E a Bíblia muitas vezes nos lembra que o pecado traz consigo a culpa, traz consigo a condenação. Mas o mais interessante é que mesmo num salmo em que o tema é o pecado e a desobediência, o finalzinho traz uma mensagem de esperança. O último versículo fala de restauração. Porque, na verdade, quando a palavra de Deus nos fala sobre a realidade do pecado, sobre o fenômeno do pecado e sobre todas as suas consequências, é para chamar a nossa atenção para o fato de que o desejo de Deus é nos restaurar. Mais tarde, séculos depois, Deus realizaria o seu plano, enviando o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Essa esperança de restauração mencionada por Davi se torna concreta em Cristo Jesus. Nele, os nossos pecados são perdoados. Por ele, nossa culpa é tirada. E então, graças a ele, temos a certeza da vida eterna. Amém. Amém. Amém.